Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui daquele jeito, toda suja, toda destrambelhada, porque hoje eu vou fazer progressiva no meu cabelo, selagem progressiva, o que você achar. Já lavei o meu cabelo de manhã com shampoo anti-resíduo, por isso meu cabelo está assim, desse jeito, real, sem nada. Você vê que ele tem uma leve ondulação, mas aqui nas pontas ele já vai ficando mais liso, né? Por causa da progressiva, né? Dessas coisas que a gente vai fazendo pra deixar a raiz do cabelo mais baixo, pra ficar mais fácil de escovar, fazer, né? Então, ó, meu cabelo... Antigamente meu cabelo era muito cacheado, eu tinha um cabelo natural, até que, gente, ó, até que na bunda, quando o Michel nasceu, era bem grande. Então, depois de um tempo, eu comecei a fazer mechas, luzes, a estrutura do cabelo muda. Hoje, não sei dizer o que que é o meu cabelo hoje, eu não sei. A raiz dele começa a ficar mais fofa, né? Então, eu só passo na raiz mesmo, gente. Só o restante vai vir pras pontas, eu vou mostrar pra vocês. A queratina de tratamento que eu uso, é essa aqui que eu comprei lá na Amazon, já tem três meses. É, eu acho que é três meses que eu fiz. Por aí. Tem... Fala que tem óleo de argã, óleo de abacate e jojoba. Então... Vou colocar um pouco aqui, ó, que eu tô usando pra você topar. Aqui, eu vou pegar o pentinho. Tem esse pentinho aqui, ó, que ele é mais fininho. E aqui embaixo, eu tenho... Tem esse daqui. Fala, gente. 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 Fala. Gente, a única coisa ruim desse produto, como todos, né, é o cheiro. Precisa fazer no lugar aberto. Então, eu vou terminar de fazer. Deixa eu botar o ventilador aqui. Porque o cheiro arde mesmo o olho. E não é bom, né? Você ficar sentindo muito cheiro. Acho que eu vou botar uma máscara e ligar o ventilador. Vou pegar o ventilador. Esqueci que o ventilador tá aqui já. Tentar. É só a única coisa. Que deixa meu cabelo mais baixo, entendeu? Não é pra alisar. É pra tirar o volume, sabe, da raiz. É mais por causa do volume. Não é nem pra alisar. Porque meu cabelo não é tão... Não é cacheadinho, né? Tô vendo o volume. Então, gente, eu já fiz isso em toda a minha vida. Eu já fazia progressiva. Desde os meus 20 e poucos anos, Tô com 36. Meu cabelo não caiu até hoje. Tô de progressiva. Mas é hoje que vai cair. Passei tanta coisa nesse cabelo. Não é hoje. Esse cabelo vai quebrar. Vai ficar de progressiva. Meu cabelo já quebrou Por causa de... Descolorante. Descolorante cair no mesmo lugar Que já tá loiro. Já partiu meu cabelo. Mais. Por causa de progressiva. Nunca. E também não é sempre que a gente passa, né, gente? Tá pra três, quatro meses Pra você passar? No Brasil, já usei maria escandalosa. É forte pra caramba. Já usei portier. Aí, ó. Ai, gente. Agora é a parte mais ruim. Que é a parte de secar Esse cabelo. É aí Que vem O dobro da paciência Que você tem que ter. Nós vamos secar esse cabelo. Eu vou usar Meu secador da Babyliss. Botei já o ventilador aqui. Que vem. É o dobro da pessoa. É a parte da pessoa. É a parte de secar Eu também fiz o nosso canto. E aí Eu vou pegar anjoel Que vem Que vem Ó Que vem Com Essa parte de secar o cabelo, de secar o produto no cabelo, é tão importante quanto a passada depois da prancha pra terminar de selar esse cabelo. Então, gente, eu vou voltar depois com meu cabelo já espichadinho e depois eu vou passar a prancha, vou mostrando pra vocês, passo a passo, tá, gente? Eu não tô chorando, tá, que meu olho tá saindo água por causa do produto. Gente, agora eu já sequei todo meu cabelo com secador, tá? Todo sequinho. Ó, aí eu vou usar a prancha, vou pranchar umas cinco vezes cada mecha pra selar bem. As mechinhas fininhas, vou começar por trás. Essa prancha é muito boa, ela faz tempo para ir reto. Então, eu acho que eu nem vou passar muito a ver. Tá com quatro vezes. Eu vou dar prioridade mais a quatro. E não vou passar muito a ver pra baixo, sabe? Ela fala muito bem, gente. Essa prancha aqui, gente, é nova. Eu achei ela nova assim, né? Tô usando ela pela primeira vez. Eu já tô vendo que ela é muito boa pra fazer isso. Eu achei ela semana passada. Eu ainda não postei o vídeo que eu achei essa prancha. Achei duas pranches. Ó, você vê que ele já ficou bem seladinho? Não. Eu já tô vendo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu terminei de passar a prancha no cabelo todinho, cabelo pesado que eu era por falta do produto, né? Então agora eu vou lavar, tô até lacrimejando. Eu vou esperar dar uma esfriada, aí eu vou lavar e depois eu mostro como que ficou. Então, gente, hoje já é de manhã. Ontem eu lavei o meu cabelo duas vezes com shampoo, passei um hidratante potente. Vou mostrar qual que eu usei. Peraí. Depois que eu fiz a prancha tudo direitinho, lavei meu cabelo bem lavadinho pra tirar o cheiro. Ainda tá um pouco. E usei esse joico aqui, ó. Bem hidratante esse daqui. E deixei meu cabelo secar naturalmente, só dormir. Você vê que ele aqui, ó, tá bem ondulado, mas não é a intenção de ficar liso. Olha a minha raiz como que tá, gente. Tá muito mais baixinha. Minha raiz, ó. Muito baixinha. Ó, essa é a intenção de deixar a raiz baixinha, tá vendo? Isso que eu queria. Fica muito mais fácil de você fazer uma escova. É isso mesmo, ó. Fica muito mais soltinho. Agora, eu vou fazer a escova só com o secador pra ficar mais bonito. Aí eu vou mostrando pra vocês. Vou só dar uma modelada nesse cabelo. Não molha aí o cabelo de novo, tá? Só molhou as pontas aqui. Eu tomei banho. Deu uma molhadinha nas pontas. Ó, eu não vou ter nenhuma dificuldade pra secar esse cabelo. Olha como que ele tá bem mais soltinho, gente. Ó, isso aqui é o ondulado do meu cabelo. Mas ele tá soltinho. Aí, se eu quiser lavar e deixar secar naturalmente, o meu cabelo não vai ficar aquela coisa, né? Ele vai ficar mais solto. Então, ó, por isso que eu gosto de fazer a selagem. Então, ó, eu vou fazer a selagem. Eu uso prancha só quando eu faço selagem. Faz muitos anos que eu não uso mais chapinha. Não dá certo. Se você quer tratar seu cabelo, comece a fazer cronograma capilar. Se você quer cuidar do seu cabelo, fazer cronograma, pra você ter resultado, você tem que largar a chapinha. Você não pode usar chapinha. Esquece e joga fora. Terminei. Agora eu vou passar um reparador de ponta nesse cabelo. Vou usar esse daqui, gente. Que é Sebasti Dark Oil. É um óleo muito bom. Muito levinho. E o reparador de ponta é bom. E ele... Hidrata, né? Já trata, já tira aquelas pontinhas. Já deixa mais bonito. Tem que usar, né? O reparador de ponta. Então, gente, assim que ficou esse cabelo, olha. Fique com Deus. Tchau.